Mas no campo internacional, pegando o gancho de novo, você tem um presidente que não tem respaldo de um Congresso, você pode ver, por exemplo, na questão de Israel, ele tenta fazer uma política externa para favorecer o Hamas, mas ele não consegue respaldo no Congresso Nacional. Ele tenta fazer uma política externa de alinhamento com a China, mas ao mesmo tempo você tem a base industrial de defesa toda ancorada em acordos de 10, 20 anos de transferência de tecnologia com a OTAN. Então você percebe que é um momento muito difícil para a relação internacional do Brasil, porque você tem um presidente que quer ser ligado ao bloco chinês, à Rússia, a esse bloco que se antepõe, teoricamente, ideologicamente, aquilo que ele traz do passado de luta contra o capitalismo, contra o imperialismo, mas ao mesmo tempo ele pega um Brasil que tem o agronegócio, que tem todo um desenvolvimento científico e tecnológico em algumas áreas que nós estamos no estado da arte, outras áreas que nós estamos super atrasados, e a gente tem ao mesmo tempo, no caso dele, que agradar esses grupos metacapitalistas que mandam, que aí vem Jorge Soros, vem os próprios mecanismos que comandam esse grupo americano, europeu, e ao mesmo tempo ele quer jogar o jogo da China, da Rússia, do Irã, então é muito difícil. Por isso que eu creio que o Lula hoje 3, o Dilmo 3, ele é fadado ao fracasso, é impossível que esse governo prospere, eu acho muito difícil, inclusive, que a gente veja o PT continuar no poder em 2026. Eu creio que foi só um lapso, foi uma passagem que o PT está sendo utilizado, eu creio que o José Dirceu, os ideólogos do PT, eles têm consciência disso, eles já estão fazendo alguma articulação, inclusive, para tentar ficar ainda, surfar essa onda com quem vai suceder o Lula, e eu não sei exatamente quem eles vão levantar, mas algo me diz que aquele PT ideológico é coisa do passado. Assim como o PSDB sumiu como força política, não existe mais o PSDB como força política, o PT como força política ideológica, ele praticamente desapareceu. Todos nós temos parentes petistas, mas acho que você deve conhecer também, tem alguém da família, algum amigo com aquele petista raiz, né? Todos eles ficam em extremo constrangimento quando a gente leva a conversa para a governabilidade, por você entregar os ministérios de porteira fechada, por você reeditar aquela forma de governar que o Lula fez e a Dilma fez, e que levou o país a debacle. Então, esse modelo hoje, ele acaba refletindo nesse momento político interno, e ao mesmo tempo o Brasil querendo se inserir na economia, ou pelo menos no debate internacional, sem ter uma linha para que seguir. Infelizmente, hoje o Brasil, nas relações internacionais, ele está muito perdido. Se eu interpretar a tua fala como o Lula ainda conseguiu vencer uma eleição por conta dessa característica social, eu quero dizer o seguinte, o eleitor, o povo brasileiro, o eleitor do PT e do Lula, continua acreditando que o PT é a melhor opção para cuidar dos mais pobres, né? Tanto é que no primeiro governo ou no segundo governo, essas pessoas tiveram ascensão social e tal. Então, eu acho que o movimento brasileiro passa por isso, né? Não tem um nome no Brasil mais forte do que o Lula para poder ganhar esse voto, né? Para ganhar essa parcela da sociedade. Em contrapartida, no cenário internacional, os outros países, os outros líderes mundiais, isso para eles não entra na questão, né? Então, entra muito na questão do que o Brasil tem a oferecer, qual a importância desse líder, no caso o Lula, e aí nessa o Brasil, por mais que ele tenha ganho uma eleição aqui, uma eleição muito disputada, né? Não dá para deixar de falar isso, mas para o mundo não tem muita importância, né? Primeiro porque o Brasil economicamente tem a questão do agro, tem essas coisas, mas nenhuma liderança na América do Sul já tem mais, né? E como você falou, acho que as questões hoje estão muito mais nessas questões sustentáveis, o globalismo ali, do que esse país emergente, né? Igual era no início dos anos 2000, né? Quando se juntava ali Rússia, China, Brasil, Índia e depois África do Sul, né? É, você fez uma leitura interessante e que eu faço questão de aproveitar o teu insight para aprofundar um pouquinho. A diferença também do governo Lula 1 para o governo Lula 3 ou Dilma 3, como queira, está também na direita, que não existia. Uma coisa era você governar no Teatro das Tesouras, né? Como a gente acaba denominando, em que você tem a socialdemocracia fazendo o papel de direita e o socialismo sindical fazendo o papel de esquerda. Isso a gente sabe hoje, e passados aí 10 anos, 11 anos praticamente, da formação da direita, que aquele teatro das tesouras, ou seja, em que não havia... Paranel, licença, desculpa, deu um bug no áudio aqui. É impressionante. Toda vez que faz a crítica do governo, tivemos isso em algum outro momento também. Deu uma bugada no áudio aqui, a galera falou aqui para mim no chat, tá? Eu vou pedir para o senhor voltar e vamos lá. O senhor pode repetir novamente? O senhor estava falando de Teatro das Tesouras, né? Isso. Então vamos ver aí se eu consigo... Está estabilizado o som? Estabilizou. Vamos lá, vou tentar. Então, a diferença que a gente vê hoje do governo Lula 3 ou Dilma 3 para o Lula 1 é que, na época, não existia a direita. Sim. A grande contribuição que eu posso dizer que o PT, na pessoa da Dilma Rousseff, deu ao Brasil foi a formação de um movimento político liberal e conservador, patriota, que foi às ruas a partir de 2013, vai ao impeachment, e aquela organização social política que se forma na esteira do impeachment e na própria eleição do Bolsonaro, isso é inédito na história recente do Brasil. Nós só tínhamos esquerda no Brasil. Nós tínhamos esquerda, centro-esquerda, meio-esquerda, e ninguém se identificava como direita. Se você se colocasse como realmente um proponente conservador, você percebia que, imediatamente, você era taxado como reacionário. Então, quando você recebe esse estigma de reacionário, você via que a direita praticamente, do ponto de vista político, eleitoral, ninguém se identificava como direita. Isso mudou. Hoje nós temos, de fato, uma direita no Brasil. Hoje nós temos um grupo que se identifica com o pensamento conservador e fala abertamente que eu defendo o ideário conservador. Hoje nós temos liberais que foram, junto com os conservadores, numa amálgama muito difícil de você observar num passado do Brasil, das últimas décadas, juntando conservadores e liberais. Você pega um Paulo Guedes, que traz junto com ele o Saxida e toda aquela equipe, Leonardo Sultani, todo esse pessoal que fez o trabalho junto com o Paulo Guedes, eles trazem uma proposta liberal que o Brasil não tinha experimentado ainda. Embora o Roberto Campos tivesse dado aqueles insights, o neto dele agora está aí no Banco Central, mas o brasileiro, pela primeira vez, ele tem a capacidade de fazer essa comparação, Glauber, que ele não tinha. Hoje o brasileiro fala assim, como você disse, aos pobres. Hoje o brasileiro pode falar assim, peraí, 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 eu passei pela pandemia e houve uma descentralização de recursos porque o dinheiro chegava no meu bolso. Aí o pobre diz assim, eu nunca tive banco, nunca tive conta bancária, mas de repente, para receber o auxílio do governo, eu me bancarizei. Eu nunca soube utilizar o banco, mas de repente agora eu aprendi a usar o Pix, e eu vendo da cocada ou serviço de pedreiro, ou eletricista, ou bombeiro hidráulico, ou a manicure, eu recebo em Pix. Então, o Banco Central, nesse último governo, ele fez um estímulo tão grande para esses microbancos, bancos digitais, que a população se bancarizou para receber os próprios benefícios sociais durante a pandemia. O auxílio emergencial transformou uma multidão de invisíveis no Brasil informais em informais mais visíveis para o sistema. Então, tudo isso que aconteceu, você pode pensar que o pobre não consegue fazer essa distinção, mas já consegue. Por que a gente sabe disso? Por causa do próprio Instituto da Fundação Perseu Abramo, do PT, porque eles fazem esse tipo de estudo nas comunidades carentes. E eles já perceberam que nas favelas e na própria periferia de São Paulo, eles têm estudos muito interessantes, eles identificam que o microempreendedor individual, que eu não sei se você reparou que o Flávio Dino, agora já como ministro da Suprema Corte, ele fez uma declaração agora na semana passada dizendo que o microempreendedor individual, ele é um artifício que aquele que tem uma bicicleta, uma motocicleta que entrega comida, não devia ser considerado um empreendedor. Então, você veja que... Por que ele fala isso? Porque o MEI faz um recolhimento ao INSS diferenciado. Menor. Então, ele querendo defender a questão de arrecadação do governo, ele desconsidera o fato de que o motoboy, a manicure, o pessoal que está fazendo o seu trampo em tudo que é lugar, e que realmente descobriu que fazendo o MEI, você ganhava um CNPJ, conseguia até contratar um empregado, você conseguia pegar o seu negócio ali para conseguir dinheiro no banco. Tudo isso foi coisa que o pobre percebeu, e hoje ele diz assim, peraí, peraí. O Lula voltou, mas ele não está entregando. Com um ano e meio, o pessoal já percebeu que o barco vai afundar. Não é só os grandes financistas, não são somente ali o pessoal de São Paulo, do sistema financeiro, que já percebeu que as contas não fecham. O pobre, os prefeitos, se você olhar os prefeitos, sabe o que aconteceu que o Paulo Guedes fez durante a pandemia? Ele conseguiu zerar a dívida de todos os municípios e estados do Brasil todo com os repassos que foram feitos. Então, o pessoal acertou a folha de pagamento. Os prefeitos estavam todo mundo rindo. O que acontece agora? Os prefeitos já perceberam que vão pagar um preço alto na eleição desse ano de 2024. Por quê? Porque não estão conseguindo mais manter, ou pelo menos de uma forma razoavelmente saneada, as contas municipais. Então, muita coisa hoje já está acontecendo, Glauber, e a população no Brasil adquiriu essa capacidade de reflexão de saber o que é a proposta de esquerda e a proposta da direita. Qual que é a melhor? Você só descobre com a alternância. Os outros países da América do Sul, você pega o Chile, por exemplo. O Chile é considerado o país mais desenvolvido da América do Sul do ponto de vista dos índices de desenvolvimento humano. Mas o Chile já teve quatro alternâncias de poder entre esquerda e direita. O Chile tem uma coisa legal, porque o Fernando Henrique deixou um legado muito ruim para o Brasil, que é a questão da reeleição. Eu digo muito ruim na minha opinião. Eu acho que a reeleição foi uma das heranças do Fernando Henrique muito ruins para o país. Porque, veja só, no Chile, a Michelle Bachelet foi eleita como uma oportunidade realmente da esquerda conquistar o poder e implementar as políticas socialistas. Ela não conseguiu eleger, porque lá não tem a reeleição, ela não conseguiu eleger um sucessor. Mas ela saiu com a popularidade acima de 80%. Então, você veja, 80 e poucos por cento de apoio popular e não conseguiu eleger o sucessor. Por quê? Porque ela começou a afundar a economia. O eleitor... Peraí, peraí. A ideia dela é muito legal, mas só que está afundando a economia. Fizeram alternância. Daqui a pouco, a Bachelet volta. Ela é eleita de novo e, novamente, ela não consegue eleger o seu sucessor. Por quê? Porque o chileno faz assim. Seria muito legal ter as ideias socialistas funcionando. Só que, quando aquilo começa a desestruturar a economia, ele fala assim. Peraí, peraí. Começou a pesar no meu bolso. Então, vamos de novo ali para a pegada mais liberal. Então, isso o brasileiro nunca havia experimentado antes do governo Bolsonaro. A primeira experiência que o brasileiro teve, infelizmente, só de quatro anos, se tivesse sido de oito anos, nós teremos, de fato, a capacidade de reflexão do brasileiro de entender o que é uma proposta socialista, ou socialista sindical, ou social-democrata, e uma proposta liberal conservadora. Hoje, o pobre percebe isso já. E eu ouso afirmar que a gente está num momento em que o PT já encontra o Brasil não somente já indignado com a corrupção, não somente já sabendo que a segurança pública, que é uma área que você domina com expertise, hoje o brasileiro consegue perceber que houve menos invasão durante o governo Bolsonaro no campo, consegue perceber que o índice de homicídios caiu, consegue ver que a própria maneira dos grupos criminosos, do crime organizado atuar, eles se contiveram, com exceção do Rio de Janeiro, que graças a uma própria decisão do Supremo Tribunal Federal, o crime organizado explodiu no Rio de Janeiro, mas muito em função dessa contenção que houve pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, toda essa experiência que o Brasil está vivendo hoje, Glauber, eu acredito que ela é muito positiva, porque a alternância de poder, ela educa, ela ensina. Quando a gente sofre, o ditado popular diz que a dor ensina a gemer, e a gente está aprendendo que isso que você falou já não é mais verdade, que o Lula, que a pegada do PT, aquela ideia de que ele olha os pobres, que ele está olhando os pobres, isso tudo foi erodindo com o passar do tempo, e eu creio que as eleições municipais serão um bom termômetro para isso que você coloca. Deixa eu só fazer um comentário, que por pouco o Brasil não continuou nessa disputa PT e PSDB, porque se o Aécio ganha aquela eleição de 2014, que foi uma eleição muito disputada, o Aécio estava ali, né, no PSDB, e dali para cá o PSDB de fato foi sumindo, né, do debate nacional, né, e aí surge o Bolsonaro, né, mas naquele momento, a direita ainda, aqueles movimentos de 2013, tudo aquilo ficou no nome do Aécio Neves em 2014, né. Exatamente.